Eu tô começando a me achar velho, mano. Antigamente eu falava, caralho, eu sou de 97, sou mó novo. E agora eu tô me achando acabado, mano. Velho, é só depois dos 35. Como assim, mano? Quem que diz isso? E hoje em dia passou dos 30, mano. Fim de carreira, mano. Acabou, GG. Hoje a gente vive mais e envelhece mais rápido, velho. Essa é a minha teoria. That's my theory. Theory. Eu 70 anos, Pimp. Relax. 23 não é nada. Ah não, cara. Nasus, velho. Você quer me trollar? Tô no MD5, caralho. Não vou trollar, não. Os caras ficam me crucificando, velho. Eu não tenho mais saco. Eu vou amassar os caras de Nasus. Isso sim. Aqui é o clã dos... Esqueci o emote. Lil Uzi Nectar. Esse maluco aí... Você já era criminoso sem esse cabelo. Agora tá facilmente reconhecido dos policiais depois que sair dos jogos. Bom dia. Bom dia. Beleza. Beleza, e você? Suave. Assim que é bom, hein? Mano, aqui onde eu tô... Tá mó frio, mano. É, quase bom nível 1. Tamo fudido. Tamo fudido. Eu vou carregar? Vou carregar. Mas, velho, early game eu já tô com dor de cabeça. Tu encontrou um zigue esse vídeo, velho. Pelo amor de Deus. Que herói insuportável, velho. Tá tiltado o cabelo rosa. O que é isso, mano? Foi Juvenil, hein? Nada, pô. Foi nada. Jogou benção pra caralho. Mano, mas você não entendeu, velho, o que aconteceu aqui. O... O cara gancou pela lane, velho. Ficou pata, velho. O cara ficou ali a meia hora, mano, porque ele... Ele só fez três campos na jungle, velho. Pipe, você acha que Nasus tá forte nessas vezes? É óbvio que não tá uma bosta, velho. Nasus é uma bosta esse herói, velho. Eu acho que seja uma bosta, não. É não, porra. O herói é tosco, velho. Fora que é insuportável a risada do... Do zigue smith. Bora, coisa ruim. Quando o zigue se morre, caralho, ligado. Como que é? Quando o zigue se morre. Não, mas como que é o barulho? Eu não entendi. O barulho é engraçado, velho. Consegue vir top pra tirar a pressão aqui? Tô, velho. Vou te dar uma chance de eu arrancar essa lane aí. Se eu for aí e se eu não fizer nada, eu vou me estressar, hein? Bora, coisa ruim, vai. Bora, coisa ruim. Eles devem estar aí no mato. Tá sem flash, sem ult. Ajuda a puxar. Achei pra tu aqui ainda. Ah, na real puxa aí. A ult do zigue, ult do zigue, corre. Tá bobo, hein? Tá bom, esse tá bom. É sério, pô. É sério, pô. Cara, qual que é a build? Vem top, vem top. Bora uma tela de novo. Ah, tá trolando, velho. Zeta aí e volta a mid. Eu vou puxar essa wave aqui, mais uma. Pô, tu não quer jogar pra ganhar hoje, não, mano? Ontem os diamantes aloprando nós, pô. Deus me dibre, mano. Diamante falando de mim, velho. Sim, mas essa play ia dar certo. Você ia carregar solo, velho. É, pô. Aí se der errado, a Irelia volta e volta... Pô, eu vou morrer aqui ainda, fica vendo. Nossa, se você morrer, você é muito lixo, mano. Agora tá suave. Agora eu jogo a bot side. Agora eu já ganhei o top. Era só pra aliviar a pressão. Tem como estacar na torre? Me ajuda, me ajuda, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu vou dar B aqui, eu não te ajudo, não. Eu acho que eles ainda tão subindo, velho. Nossa, eu tô muito... Me deu na flechão. Tô muito forte, pai. Ô, vem cá, fica, 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 fica. É sério, tem outro. Fica, 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 por favor. Por favor, não me trola. Fica, fica. Ela vai guardar e voltar, certeza. Ah, eu vou ficar agora. Agora eu vou ficar aqui até... Não saio mais daqui. Vou ficar aqui infinitamente. O moleque vai fazer... Ele vai fazer o aronguejo. Voltar. Mas nós vamos matar. Tá. Olha. Fica aí. Esses caras tão nervosos, mano. Vou ficar aqui infinitamente. Porque eu vou ter que fazer MR, né, mano? Mano, por que os malucos tão se xingando tanto lá, velho? Porque nós estamos ajudando você em vez deles que tão sendo campados. Então, pô, agora joga bot side. Eu tenho TP. Subiu, hein? Não, não, subiu. Forte meio destacado, irmão. Seguraram o bot. Mas eu acho que a gente amassou os caras pesados, mano. Caralho, moleque. Que raiva. Se eu tivesse ulti antes, né, mano? Tô nascendo em 10. Hum, o Cásicão quase tomou um inseticida ali. Caralho, moleque. E aí, vamo de gameplay? E aí, bonecão? Hein, Juninho? Tira. Diga, meu mal. Bonecão, fala tu. E aí, vamo quebrar a Inibis. Bota fé? Claro que eu boto, não, parceiro. Tô com 4k de gold, mano. Mas é troller vai Inibis, tá ligado, né? Como assim? Já acabou o jogo. Tô jogando trolhos. Nazão é uma delícia, mano. O boneco começa a bater, fi. Não tem quem segure, irmão. Mas, tipo assim, pra carregar game, eu acho muito merda esse herói. Só que era herói de carregar na Season 2, 3. Essa Season aqui é uma bosta, Nasus, velho. Mas é divertido, pelo menos. Farma, farma, farma e dá EK no quezinho. E olha lá. E olha lá, Juninho. Esse maluco aqui. Tem dois de brinde pra ser três. Tô chegando, tô chegando pra colocar o 5k na gasosa. Eu que tomei o 5k na gasosa. Sua equipe destruiu um inibidor. E o que você acha do meu nick? É time B, não sei, é T, E, E, R, E, R, O. Você coelhei. Ah, Juninho, se liga no TP. Vral. TP Vral, que isso chama. Mano, os caras... Olha aqui. Ah, vou dar GG, foda-se. Eita, não vou, não. Fui ter conteúdo aqui. O cara tá se comunicando com você. Au, au, au. Au, au, au. Tô indo. Cachorro de luvas. Ah, entendi. Por que eu au, au, au. Nossa. Tô chegando, hein. Eu e o Nautileta tamo chegando. Ah, o maluco só. Meu Deus do céu. Alô, vou dar GG. Mentira, não vou, não. Cara, é legal e chato ao mesmo tempo jogar de Nasus, velho. Partiu, GG? Não, pô. Tá divertido, jogo. Vamos enrolar mais um pouco? O que você acha? Não. Ai, vou morrer. Ah, foi legal, velho. Gostei desse game. Boa, Juninho. Quando a gente... A gente nunca começou um duo ganhando, velho. Eu acho que é um bom sinal, velho. É, tô try hard. Tô tri hard. Ah, esse Juninho. Brabo. Tudo tem futuro, meu mano. Não que você top, né, mate? É o duo mais quente de CWB. Passar uma ade aí, rapaziada. Valeu, Geraldo, que tá acompanhando. O que é isso? Síndrome da bipolaridade? Não, não é, mano. O boneco é muito lerdão, mano. Eu curto esse boneco mais, tá ligado? Atividade. Tá puto, Pimp? E essa tosse? Não cuida dessa coisa, não? Puto não. Tchau, tchau. 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 Obrigado.